Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcela Costa e sejam bem-vindos ao batom nosso de cada dia. O vídeo de hoje eu vou falar dos novos pincéis que a Ruby Rose lançou, porque ela não para, né? Então eu vim trazer todinhos aqui pra vocês e mostrar cada um, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, peço que você já se inscreva aqui, vamos aumentar essa família. Deixa aquele like, comenta o que você achou, se você já conhece algum desses, se vocês têm uns antigos e bora pro vídeo. Então vamos lá, gente, pra começo de conversa, o batom que eu estou usando, eu sei que vocês sempre perguntam, é o batom da Mary Kay, o At Play, a cor Be Very Strong, esse é o batom que eu estou usando. E esses cílios aqui de Dag Queen é o da Kylie Jenner, que é o cílios da 25 de março da Souza Bijou. Então vamos lá, gente, a Ruby Rose, como sempre, está lançando muitas novidades. E agora ela lançou mais pincéis, tá? No começo do ano, se eu não me engano, foi no fim do ano passado, ela havia lançado 24 pincéis, se eu não me engano, alternando entre de pele e olhos, né? E esses pincéis foram muito comparados com os pincéis da Sigma, pois tinha uma qualidade profissional e o design deles era muito parecido, tá? Eu tenho aqueles pincéis, meu esposo me deu de presente de Natal e agora a Ruby Rose lançou mais, ela tinha lançado mais 21 pincéis, se eu não me engano. Então eu vim trazer pra vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar, eu não vou testar com vocês, tá? Tem os primeiros que ela lançou aqui, o segundo, na verdade. Sem ser os 24, ela tinha lançado o primeiro 6, depois daquela leva, tá? Os pincéis da Ruby Rose sempre foi muito focado na pele, em peles. E aí os consumidores estavam pedindo pra que ela lançasse mais de olhos. Depois dos 24, ela lançou mais 6 pincéis, que são esses aqui. Eu só vou mostrar e vou falar pra vocês quais deles são meus favoritos, tá? E os outros chegaram hoje, hoje, dia 13 de abril. E aí eu não testei ainda, então eu vou contando pra vocês conforme eu vou usando lá nas minhas redes sociais. Então me sigam lá no meu Instagram, que é arroba, blog, batom nosso de cada dia. Então os pincéis que ela havia lançado foram todos os pincéis para pele. Teve esse pincel aqui, que é o Round Kabuki F82. Que ele é um pincel Kabuki, porém redondinho. Ele é maravilhoso dentro de todos os pincéis de pele pra aplicar a base. Esse foi meu favorito, tá? E ele você aplica fazendo movimentos circulares. Então eu gosto muito desse daqui. Aí ela lançou 3 pincéis para contorno. Que foram? O Soft Angle Contour, que é o F23. Que é esse aqui pra você aplicar produtos em pó com mais precisão. Ele é meio chanfrado, então foram esses pincéis que ela lançou. Esse pincel que ela lançou. E também teve o Angle Kabuki F84. Que ele também tem quase o mesmo formato, porém as cerdas são menores. E ele serve pra aplicar contorno. Tanto em pó, quanto contorno em creme também com mais precisão. Então ela lançou esse daqui. O outro que ela lançou foi um de cabo reto. A Ruby Rose ainda não tinha. Que é o Chisal and Trin Contour. Que é o F77. Que é esse aqui que algumas marcas já possuem. Que ele serve bastante pra aplicar produtos em creme, né? Então ele já tem um formato reto. E ele faz aplicação. Esse aqui eu quase não uso. Vou confessar pra vocês, tá? Outro pincel pra aplicação de produtos de base, corretivo de preparação de pele. Foi esse daqui. Que é o Precision Angle. Que é um pincel de precisão. Ele é o P84. E ele é esse pincel aqui pra você aplicar, pra você usar com corretivo. Então você vai aplicando ele aqui e ele simula as pontas dos seus dedos. Eu adoro esse pincel. Ele é muito bom. E ele também tem um leve corte chanfradinho aqui, tá? O que ela havia lançado é o Spotlighter Duster. Que é o F37. Que é um pincel pra iluminador e pó. Eu uso bastante pra iluminador. Gosto de aplicar. Ele é bem grande. Tem as cerdas bem macias. E eu adorei esse pincel. Aí fora isso, esses dias a Ruby Rose lançou mais pincéis, gente. E aí ela veio com pincéis de óleos. Bastante pincéis de esfumar. Eu gostei disso porque estava precisando. E claro, com alguns pincéis de pele. Então eu vou mostrar primeiro os de pele, tá? E se eu não souber pra que serve mais ou menos os pincéis de esfumar aqui. Cada um tem uma... Ela indica um uso, né? Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Então vamos lá. Tem esse daqui, que é o Pounder Blush F10. Esse pó... Esse pincel aqui, ele é bem angularzinho. E aí a Ruby Rose fala que ele é pra utilizar como pó na área abaixo dos olhos, tá? Pra você ter mais precisão na hora de passar. E se você quer uma cobertura média. Então você consegue fazer com esse pó aqui. Mas você pode usar ele também pra blush. Ou pra que você achar melhor. Não se limite só o que a marca sugere. O outro pincelzinho é o Extreme Structure Contour. Que é o F04. Esse pincel aqui... Deixa eu só ler pra vocês aqui que eu não lembro. Esse pincel aqui, ele é um pincel pra contorno. E a Ruby Rose, ela fala que esse pincel é bom pra você usar na área das maçãs dos rostos. Ou no seu maxilar... Maxilar? Ou na mandíbula? Ou nas linhas da mandíbula. E você pode usar tanto com produto em creme, quanto com produto em pó. O outro pincelzinho foi o F79. Que é o Concealer and Blend Kabuki. Que ele é um pincel pra corretivo também, só que menorzinho. A Ruby Rose já tem esse daqui. Que é o antigo deles. Que é o F86, tá? Eu amo pra aplicar corretivo. E aquele lá que eu mostrei pra vocês. Que é o P84 de precisão. E esse daqui, ele também é pra aplicar corretivo. Só que ele é mais redondinho. Ele deixa um aspecto mais natural. Então, ele é o F79. O penúltimo produto de pele, eu achei muito bom. Que é o Accentuate Highlighter F56. Ele é um pincel que tem um corte bem diferente aqui. Ele tem essa serrinha, sabe? Ele tem um corte que ele ajuda a fazer o quê? Ele ajuda a alcançar as extremidades do seu rosto. Então, tanto pra fazer o contorno certinho. E ele tem o corte certinho. Onde vai deixar mais fino e mais grossinho. Quanto aqui também nas extremidades da sua testa. Então, ele vai ajudar nisso. E ele também serve pra usar tanto com produto em pó, quanto com produto em creme. Achei muito bom. Um duplo pincel. E o último pincel de face é esse daqui. Que é o 3D HD Kabuki. Gente, olha esse pincel. Olha o corte dele. Ele é muito parecido com o da Sigma que tem. E esse pincel, eles falam que é um pincel multifuncional. Então, você pode usar ele tanto pra aplicação de pó, quanto pra aplicação de base, de corretivo. Vai do que você achar melhor, do que você preferir, tá? E ele é o 3HD. É, já falei, né? E ele tem esse corte aqui que é muito bom. E dá pra você alcançar todos os cantinhos do seu rosto. Então, eu gostei muito. Era o que eu tava mais ansiosa pra comprar. E agora, a gente vai pros pincéis de olhos. Então, aqui eu vou começar com o pincel E65, que é o Small Angle. Que é este pincel aqui, ó. Que é um pincel chanfradinho normal. Que ele serve pra fazer a aplicação de delineador. Ou também pra corrigir as suas sobrancelhas. Então, é este daqui. E ele é o E65. Outro pincelzinho é este daqui. O E17. Ele tem esse corte reto. Ele é bem pequenininho. E ele serve pra aplicar produtos na sua linha da água. Ou aqui embaixo da sua linha da água. Sabe? Aqueles produtos em creme. Que precisa de uma precisão. Que precisa de um... Ser menores pra alcançar aqui os nossos cílios inferiores. Ele serve pra isso. Pra fazer a aplicação desses produtos em cremes lá. Aí, outro produtinho. Também pra essa parte dos cílios inferiores. É o Smudge. Smudge? Acho que é. Que é o E21. Ele tem esse corte arredondado, ó. E ele serve pra você esfumar. Pra você aplicar produtos, né? Nos seus cílios inferiores. Ou se quiser fazer algum detalhe também. Ele também pode ser usado como isso. Pra isso, tá? Outro pincelzinho é este daqui. O Short Shader. Que é o E20. Ele também tem um corte mais arredondado do que esse. Ele é maior, ó. E ele serve pra esfumar produtos nos seus cílios. Então, aqui, aqueles produtos que ficam rente aos cílios. Você consegue esfumar. Às vezes, uma sombra, um delineado. Pra você colocar os cílios postiços. Ele é muito bom pra fazer. Pra esfumar esse tipo de produto, tá? Esse produto aqui é o pincel de esfumar E25. Ele é um pincel que parece uma língua de gato. Só que ele é mais fofinho. E a Ruby Rose fala que ele é bom pra você passar... É... Fazer um esfumado circular. Então, você vai passando e vai esfumando ele circular. Bem de leve. E também levando ao seu côncavo. Então, se você quiser fazer um esfumado com movimentos circulares. Esse aqui é o pincel ideal. A Ruby Rose indica, tá? Este daqui é outro pincel de esfumar menor, tá? Ele é bem menor que este daqui, ó. Se vocês conseguirem ver. Só que ele é mais comprido e mais fofinho, ó. Ele serve... Ele é o E36. E ele serve pra aplicar sombras em lugares mais concentrados. A Ruby Rose, ela indica pra você aplicar no seu côncavo. Fazendo movimentos de vai e vem na hora de esfumar. Então, esse pincel é bom pra isso, tá? Então, vamos lá. Temos o penúltimo pincel de esfumar. Que é o E38. Ele é gordinho. Ele é bem gordinho. E ele é menor que o próximo que eu vou mostrar. E ele serve pra você aplicar o produto. E esfumar de forma suave no côncavo, tá? Então, ele deixa... Ele esfuma o seu côncavo sem deixar marcado se você fazer com leveza, tá? E o E40, que é este daqui. Ele é usado pra aplicar a sombra. E ela fala pra você aplicar somente com as pontinhas que ele aplica de forma suave na sua pálpebra. Então, ele é pra isso. E é isso, pessoal. Esses foram os pincéis. A Ruby Rose tem mais dois pincéis, que é tipo um língua de gato menor. E um outro que é tipo de boca, mas também é pra delineado, sabe? Que é multiuso. E eu achei que não era necessário eu ter eles. Porque são dois tipos de pincéis que eu não uso. Esses aqui, por inquilíbrio que pareça, por inquilíbrio que eu tenha muitos pincéis, eu uso. Então, é isso, tá? Eu comprei todos esses pincéis aqui no site da Mais Validosa. Esses últimos pincéis aqui, o total a minha compra deu 103 reais. E esse daqui deu uns 80 e pouco, 90 e pouco, se eu não me lembro, tá? Eu vou deixar aqui o site deles pra vocês. Não é público e nada, eu não tô recebendo pra isso. Simplesmente trouxe pra vocês verem os pincéis e conhecerem, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Comenta aqui se você já tem algum pincel. Se você gosta dos pincéis da Ruby Rose. E quais você gostaria de ter. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!